Hoje para falar sobre um jogador que foi oferecido para a diretoria do Goiás ainda em dezembro do ano passado, visando nessa temporada de 2023 que pode ficar livre no futebol português, pelo menos para um empréstimo de curto prazo que é o Marlon, 25 anos de idade, brasileiro, que atualmente está no exterior revelado aqui no país nas categorias de base ainda do Porto de Pernambuco passou também no Vitória, no Esporte, no Oeste, no País Sandu onde acabou se destacando bastante, principalmente na Série C do ano passado marcando 16 gols em 43 jogos na última temporada agora na temporada 22-23, pelo Gil Vicente, que até no ano, na temporada passada havia conquistado um importante sexto lugar, levando até a Conferência League nesse ano não conseguiu repetir o mesmo feito, ficou ali no meio de tabela e o Marlon que chegou na metade do ano, ele chegou na metade da temporada europeia no começo do ano aqui no Brasil, ele participou de apenas 10 jogos sendo somente 4 deles como titular, a última atuação inclusive aconteceu no dia 23 de abril realizou grande parte dos seus jogos ali entre março e abril, depois não jogou mais não foi um nome totalmente utilizado, também não estava escanteado, algo nesse sentido acho normal também totalmente essa adaptação ao futebol europeu levar um pouco mais de tempo e essa informação também do nome dele ter sido oferecido para a diretoria do Goiás foi traga lá pela Tandara Reis, naquele momento estava na Sagres ainda ela garantiu o seguinte, que o jogador foi oferecido para o verão porém o valor desejado pelo empresário do atleta não agradou a diretoria esmeraldina naquele momento o Real Goiás também tinha uma concorrência tanto do Gil Vicente lá de Portugal já tinha algumas especulações, até mesmo o Corinthians chegou a fazer uma sondagem pelo jogador mas não evoluiu em proposta, o Coritiba, o Cuiabá também estava de olho o São Bernardo, alguns clubes também do futebol brasileiro o Mirasol também para a Série B do Brasileirão estava de olho nesse jogador e agora possivelmente será emprestado, ou caso tenha alguma outra possibilidade para o outro ano mas enfim, pode acontecer um empréstimo na metade do ano já que ele tem um contrato até junho de 2025 lá no Gil Vicente outra coisa também, esse valor, ele foi negociado em definitivo com o Gil Vicente por aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais na ocasião, ainda no comecinho da temporada negociado pelo Paissandu para o futebol português jogador de 25 anos de idade que geralmente atua mais na ponta esquerda vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação nessa disputa do campeonato português, nas suas 10 partidas 4 delas como titular atuaram bem mais na ponta esquerda ele que é destro, costuma jogar ali, mas trazendo essa bola para dentro pode atuar também na ponta direita tranquilamente onde ele participou tanto pelo Paissandu nas duas últimas edições da Série C do Campeonato Brasileiro quanto também pelo Oeste, o Oeste que naquele momento estava jogando a segunda divisão ainda vou deixar aqui o seu mapa de movimentação em 2020 tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita jogador que tem bastante velocidade e habilidade além disso, melhorou bastante essa parte técnica do Marlon também tanto na finalização, tanto é que ele marcou 16 gols pelo Paissandu no ano passado quanto também em cobranças de faltas e de penas então é sim um jogador que é muito necessário dentro desse atual elenco do Goiás com ponta de velocidade quanto também essa qualidade de um passe enfim, boa visão de jogo boa movimentação, boas finalizações cobranças de faltas e também de pênaltis, pelo menos na sua última impressão no Paissandu é óbvio que não seria, por exemplo, um nome para chegar e ser titular acho que o Marlon pode viver um momento melhor do que os outros atacantes do Goiás mas pelo currículo dele é óbvio que não é um jogador, digamos, extraordinário para a Série A do Brasileirão acredito que a diretoria Alme Verde deverá contratar pelo menos mais dois pontos jogadores pelas beiradas com bastante velocidade um mais experiente, mais rodado em Série A de Campeonato Brasileiro e o outro acredito ser um pouco mais jovem o Marlon, na minha avaliação, seria sim o jogador para encaixar dentro dessas características na Série C do ano passado, 10 gols marcados em 23 atuações foi sim um titular absoluto, jogador que já havia feito partidas razoáveis na Série B de 2020 pelo Oeste foi uma contratação do Paissandu ainda para a reta final da Série C de 2021 quando ele realizou 21 partidas com 3 gols marcados 1,76m de altura ele que é destro e pode fazer essas duas funções pelo lado pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários o que você pensa a respeito do Marlon se você já assistiu algumas partidas dele jogador que foi oferecido à diretoria do Goiás tem esse contrato longo lá no Gil Vicente ainda até a metade do ano de 2025 não foi aproveitado o empréstimo nesse momento para o futebol brasileiro o nosso vídeo de hoje vai falar sobre o lateral esquerdo o Matheus Quaresma que foi titular absoluto do Aroca nas últimas 3 temporadas brasileiro, 26 anos de idade algumas informações, especulações tratando que esse nome poderia chegar no Goiás para a sequência do ano inicialmente essa notícia foi traga lá pelo perfil do Maior do Cerrado um abraço aí para a galera também ele garantiu que poderia estar alguns rumores indicavam que o Goiás estaria negociando o empréstimo do lateral esquerdo Matheus Quaresma de 26 anos do Aroca no caso sendo uma indicação do técnico o Armando Evangelista que trabalhou com ele desde a segunda divisão lá em Portugal e sempre sendo um jogador titular absoluto na disputa do campeonato português tanto na segunda liga quanto também nas duas últimas temporadas na primeira divisão a questão é que o Matheus Quaresma é sim um ótimo jogador e está muito valorizado no futebol europeu inclusive segundo a imprensa turca várias notícias sendo tragas desde quatro meses atrás então vai dar julho então desde março mais ou menos março, abril já tinha ali várias especulações falando sobre o interesse do Besiktas para a contratação na Turquia na metade do ano agora também nos últimos dias novamente um jogador que está na mira do clube turco para a próxima temporada acho a negociação muito difícil de fato um empréstimo talvez poderia acontecer mediante uma opção uma obrigação de compra melhor dizendo já que ele tem contrato longo lá no Arouca vai até junho de 2025 então é um jogador bastante valorizado dentro do cenário português e também pela própria diretoria do Arouca que armou esse contrato longo também né bom para o jogador até o final de 2020 a metade né da temporada de 2025 para o cenário do futebol brasileiro sobre algumas informações pelo que eu pesquisei esse nome não está em debate dentro do Goiás tá bom alguns outros nomes de jogadores portugueses de fato interessam ao maior do centro-oeste outros brasileiros também mas do Matheus Quaresma pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo é sexta-feira agora né uma hora da tarde basicamente então até o momento que eu estou gravando esse vídeo não existe um interesse uma proposta do Goiás para contar com Matheus Quaresma mas a gente pode sim imaginar esses dois cenários tanto os jogadores do Aroca onde o Armando Evangelista trabalhou nos últimos anos tanto também jogadores brasileiros do futebol português com toda certeza vão chegar no Goiás isso aí dá pra gente quase que garantir porque o Goiás ele já vem atento no mercado europeu há algum tempo por exemplo o Bruno Santos jogou por um longo período no Estorio Praia em Portugal foi contratado pelo Verdão outros nomes também mais ou menos dentro dessa mesma característica o Felipe Costa que também teve uma passagem no futebol europeu e a indicação obviamente do técnico Armando Evangelista que conhece muito bem vários desses jogadores e não fica tão caro assim muitos deles para a realidade financeira atual do Goiás sem dúvida alguma o Matheus Quaresma seria um baita jogador para o Goiás não acho que seja a prioridade a lateral esquerda já até comentei isso aqui no vídeo eu não gosto de forma alguma do Hugo mas eu penso da seguinte maneira se o Goiás conseguir trazer um zagueiro pelo lado esquerdo poderia no momento que o Sander não pudesse jogar como lateral o Bruno Melo jogar por ali e fazer uma função muito mais segura do que por exemplo o Hugo então na minha avaliação é muito melhor o Goiás trazer o zagueiro pelo lado esquerdo do campo e deixar o Bruno Melo não como reserva mas como alternativa ao Sander caso ele não possa participar porque com todo respeito mas quando o Hugo ou o Diego Gonçalves ou o Felipe Basso esses jogadores quando eles entram no Goiás o ritmo cai pra caramba então o máximo que você puder evitar esses jogadores já é um grande começo sobre o Matheus Quaresma revelado ainda nas categorias de base da Lajeadense clube do interior do Rio Grande do Sul passou também no Londrina no Cuiabá onde ele fez apenas oito jogos em 2018 e chegou no futebol carioca inicialmente pelo América do Rio de Janeiro fez uma boa segunda divisão em 2018 com 21 jogos e um gol marcado 2019 também na segundona do futebol carioca e na Copa Rio 16 partidas e uma bola na rede até ser contratado pelo Cascavel onde de novo foi um nome importante acredito que vários clubes também da Série B do Brasileirão tenham monitorado a sua situação naquele período foi titular absoluto pelo Cascavel na boa disputa do Campeonato Paranaense 16 partidas com uma bola na rede e sendo uma indicação do técnico Armando Evangelista para o Aroca na metade do ano ele que chegou na metade do futebol europeu naquela janela de transferências aliás 2020 não ele chegou no começo do Campeonato Português da segunda divisão onde o Aroca estava na segundona 22 partidas um gol marcado e duas assistências sendo 18 das suas atuações como titular no ano passado pelo Aroca apenas do Campeonato Português ele participou de 34 jogos no geral sendo apenas um deles como reserva ou seja um nome titular absoluto no Campeonato Português e desta atual temporada novamente do mesmo jeito jogador titular absoluto vou inclusive deixar o seu mapa de movimentação pelo Aroca na disputa do Campeonato Nacional 41 jogos no ano um gol marcado e dois passes para os seus companheiros é um jogador que pode fazer uma função como lateral esquerdo já jogou inclusive mais avançado lá no Cascavel no América do Rio de Janeiro também quase como um meio esquerdo já atuou inclusive na lateral direita tem 26 anos 1,81m de altura e é canhoto além disso ele aparece bem na frente com tabelas bons passes e também uma saída de jogo é um lateral que se destaca principalmente pela forte marcação tanto aquele ombro a ombro sabe aquela disputa pela bola antecipações e também na saída de jogo eu diria que ele é um lateral mais defensivo do que ofensivo não que ele seja ruim atacando não é isso mas as virtudes dele pelo menos do que eu observei nos vídeos nessa atual temporada no futebol português é um jogador que se destacava mais na parte defensiva bons cortes boas antecipações a saída de jogo bem trabalhada bem construída segura ali por trás e aparecendo na frente principalmente em tabelas rápidas pelo que eu observei não é aquele lateral como o Sandri por exemplo de excelente cruzamento para dentro da grande área tanto é que seus próprios números comprovam isso mas é muito jovem ainda tem bastante ao que evoluir a questão é que tanto esse interesse do futebol da Turquia e também algumas especulações no futebol espanhol não acho que seja um nome tão possível nesse momento do Goiás mas óbvio se a diretoria abrir o co-op fazer algo diferente pode tentar essa contratação ele que segundo o site Transformate está avaliado em mais ou menos 1 milhão e 50 mil euros pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários pelo que eu pude apurar até o momento que eu estou gravando esse vídeo não existe negociações na diretoria do Goiás ou tratativas para contar com o Guaresma mas sem sombra de dúvidas seria sim um bom nome para o atual cenário